Um verdadeiro gigante, de tamanho imensurável, um dos maiores clubes da Inglaterra, três vezes campeão europeu, que já teve um dos maiores jogadores da história sendo ídolo por lá, e foi protagonista do futebol inglês internacional há duas décadas. Só que nos últimos dez anos, o Manchester United vem passando por uma maré de muita zica. Jogadores que vão pra lá e acabam meio que se acabando. Diversos técnicos, gestões, crises e nada do time conseguir voltar a ser sombra do que já foi. Hoje nós estamos aqui pra reconstruir o gigante e reconstruir o Manchester United, porque tá no ar mais um reconstruindo equipes aqui no canal. E antes da gente ir pro vídeo, galera, eu quero falar pra vocês sobre o patrocinador de hoje, a 1xbet, uma das maiores casas de apostas do mundo. Pra você que quer se divertir, quem sabe ganhar uma graninha extra aí com seus conhecimentos futebolísticos, zoar com os amigos, é maior de 18 anos, claro. Eu tenho uma promoção pra vocês que é um xbet com parceria com o canal que tá fazendo, onde usando o meu link, que tá no comentário fixado. Só descer aí os comentários, é o primeiro comentário lá, vai tá fixado com o link e o meu cupom dos boleiros. Quando você fizer o seu cadastro usando esse link e esse cupom, você vai dobrar o seu primeiro depósito na 1xbet. Então se você botar 50 vai pra 100, 100 vai pra 200 e por aí vai. Lembrando que eles são patrocinadores do Barcelona, do Liverpool, do Brasileirão, muitos outros times e campeonatos. E aqui ao lado vocês podem ver, por exemplo, as odds dos próximos jogos do Brasileirão. Lembrando que lá também tem todos os principais campeonatos e esportes que você pensar, tem Champions League também, por exemplo. Tem os campeonatos europeus, tem tudo que você quiser, velho. No Brasileirão a gente pode chamar atenção para alguns jogos bem durinhos que a gente vai ter aí pela frente, né, cara. Esse jogo que vale vida, né, vale campeonato, o Red Bull Bragantino e Botafogo, por exemplo. A gente vai ter Clássico Paulista também. Vamos ter o Santos e São Paulo. Então a rodada que vem aí vem pesadíssima do Campeonato Brasileiro também. E na 1xbet você vai ter aí todos os principais mercados e também, claro, tem muitos outros campeonatos pra você participar. Não perde tempo, hein. Usa o meu cupom por lá, 12boleiros, tá. E usa o meu link, link no comentário fixado para fazer o teu cadastro. Lembrando, apostando sempre com responsabilidade só pra se divertir. Não vai nessa de querer ficar rico com apostas. Mas é muito bom mandar aquele printzinho falando com os amigos, né, cara. Eu sei como é. Então vai lá, 1xbet, link no comentário fixado, hein. Não perde tempo. E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área. Eu sou o Oziel. Nós já estamos aqui em mais um Reconstruindo. Seja muito bem-vindo. Estamos no Manchester United. Pra quem é novo aqui no canal, já se inscreve e clica no sininho que você vai conferir muitos outros vídeos como esse. Estou hoje aqui até trajado de United, hein, velho. Porque nós estamos nos Red Devils. E a nossa meta é tornar os objetivos aqui do time realidade, né. Coisas que não vêm acontecendo. O Manchester tem o objetivo de ir pra Champions, beleza. Vencer a FA Cup aqui. E voltar a vencer a Premier League dentro de duas temporadas. Além disso, a gente quer chegar à final da Liga dos Campeões. Esses objetivos já pairam ali Old Trafford há muito tempo. Mas o time realmente não consegue chegar nesses patamares aí esportivos. Recentemente a gente vai tentar fazer isso. A meta é sair daqui com o United no topo da Inglaterra. E quem sabe até no topo da Europa brigando aí por mais uma Champions. Pra isso a gente assume o time com 210 milhões de libras. Que é a moeda utilizada lá na Inglaterra. E isso não é surpresa, tá. O Manchester é um dos times mais ricos do mundo. O problema é... Ser rico não é o problema. O problema é não saber investir a riqueza, tá ligado. Então é mais ou menos isso que acontece com o Manchester. Muitas contratações que dão errado. Contratações que acabam indo muito mal. E a gente vai tentar ajeitar isso. Talvez o primeiro passo pra isso seja se desfazer daqueles que a gente já meio que perdeu as esperanças, né. A nossa defesa aqui é um... Deus nos acuda, velho. Com Evans, Maguire e Lindelof. Todos pra venda. Além do Van de Beek também aqui, que realmente não vingou. E temos empréstimos de Pelistre e Mainlo aí no horizonte também. Mas é claro, nós estamos abertos a algumas negociações de jogadores que não tendem a ser utilizados pro futuro, tá. Então pode ser que a gente aceite algumas vendas aí de nomes que não estão rendendo aqui no United. Que tem um time bom, né. A gente tem o Casemiro como melhor jogador. O Bruno Fernandes junto com ele aqui. Temos aí Varane, Rashford com 85 também. O Nana e Martins com 84. 83, a gente ainda tem o Luke Shaw e o Eriksen. É um time bom, né. Mas convenhamos, cara. O nível técnico desse time não acompanha o nível financeiro do Manchester, cara. É um time bom, mas é um time que, digamos, é fraco pro tanto de dinheiro que é investido no Manchester United. E assim, até de overall mesmo, assim, de nome, é um dos Manchester mais fracos que a gente tem nos últimos tempos, né. Porque apesar do Manchester não vir ganhando grandes títulos recentemente, eles tinham times com jogadores mais destacados. E agora esses jogadores também foram saindo um pouco aí do time. E a gente já encarou a primeira janela de transferências por aqui. E conseguimos vender aqueles caras que a gente tanto queria, né. Van de Beek sai pro Everton por 10 milhões. Lindelof sai por 14 milhões pros Spurs. O Maguire vai para o Napoli por 12 milhões. A torcida desse momento faz uma festa absurda nas ruas de Manchester, cara. Pode ter certeza. Feliz emprestado aqui pro Everton. E, cara, a gente tem uma venda aqui que eu fiquei, assim, um pouco balançado. Mas resolvemos vender porque, como a gente tá aqui com o Ten Hag, né, não vai ter espaço pra Ten Hag e Sancho no mesmo time, pelo que tudo indica. Então, ele foi vendido ao Liverpool, que demonstrou interesse e levou por 44 milhões de libras. Saiu até uma negociação ok, né, pra um jogador que não tá rendendo e que não se bica com o técnico. A gente tem um orçamento aí de 300 milhões sobrando e agora chegou a hora de investir pesadíssimo. Investir certo, né, porque pesado sempre investe. E a grande contratação que nós faremos de cara no Manchester United é de um jogador que já foi especulado bastante nos últimos anos, nas últimas temporadas. Em certo momento, parece ter ficado balançado, mas decidiu não sair. E o Manchester United meio que tirou o pé do acelerador, cara. E agora a gente veio, mas foi com tudo, meus amigos. Aproveitando da deficiência financeira do Barcelona, a gente faz uma proposta absolutamente irrecusável pro Barça. E também vamos tentar convencer aí o De Jong com um novo projeto pra ele ser aqui o cabeça do nosso time. Com toda certeza, um jogador desse calibre pro meio campo do Manchester muda totalmente de patamar as conversas, velho. Porque a gente passa a ter um Bruno Fernandes mais avançado, um Casemiro protegendo a zaga e ninguém menos que Frank De Jong pra ser esse segundo volante ali na meiuca da gente custando 117 milhões de libras e 500 mil libras, tá? Muito, 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 muito caro. Jogador de 26 anos, não saiu num preço nem barato, né, ali, nosso auxiliar, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Pra fechar a janela, a gente traz também um novo zagueiro, a gente vai dando uma rejuvenescida nessa zaga. Com a saída de dois nomes aí, a gente vai trazendo um que possa nos garantir também uma evolução bacana aqui dentro do elenco. Todbo é o escolhido pra ser o novo nome da nossa defesa depois da saída do Maguire e do Lindelof, né, principalmente. O jogador custou aos nossos cofres 23 milhões de libras. E chega com um status de uma negociação excelente, né, e com qualidade ali pra ser um reserva ok. Como ele tem 23 anos, a gente tem uma expectativa de que ele consiga evoluir e ganhe a titularidade com o passar do tempo, ou brigue por ela, pelo menos. De resto, o time da gente fica, sim, com a chegada aí, claro, do De Jong pra incrementar o meio de campo. Esse é o time que tá armado do Manchester porque a gente teve a chegada aí do Rojland. E apesar de ele ser mais fraco do que o Martial, ele tem muito potencial, então a gente vai tentar dar uma desenvolvida nele. E agora, falar pra vocês, hein, cara, se depender aqui do FIFA, eu não sei se o Rojland seria um cara ideal pra esse time ter uma reconstrução a curto prazo. A gente vai ver. A não ser que ele seja, assim, uma evolução completamente meteórica, a gente deve ir em busca de um outro atacante depois aí, conforme seja. Curiosamente, a gente fecha a janela aí com a contratação mais cara, tá? Foi o Frank De Jong, cara, 117 milhões. Não, ironicamente, a segunda foi a do Rodrigo, que foi pro Arsenal. E eu estava de olho, tá? Existiam chances grandes do Rodrigo pintar por aqui. A gente estava monitorando um ponta direito pro time, já que o Anthony não vem rendendo, né? Mas não vai ser o Raio, pelo visto. E Alexander Arnold foi pro Real Madrid, hein? Olha isso. E assim com o time mais organizado, nós vamos chegando na primeira temporada aqui no meio dela, né? No comando do United. Nessa temporada, o Manchester disputa a Liga dos Campeões. Esteve num grupo dificílimo ali com o Bairro de Munique e conseguiu passar, tá? E um grupo que tinha um Galatasaray, que é um time muito forte aí também, bem interessante. A gente passa com 10 pontos, o Bayern foi líder com 18, ganhou todos os jogos, a gente passa em segundo ali. Mas conseguimos a classificação, convenhamos assim, que não dá pra tancar ainda um Bayern não, velho. Nas oitavas de final, a gente pega o Braga aí. Já no Campeonato Inglês, o time por enquanto é terceiro colocado e tá na briga, tá no bolo. O surpreendente Aston Villa aí, do nosso modo carreira inclusive, é o líder do campeonato. Depois o Liverpool, a gente vem terceiro. E o que surpreende é o City, que ficou bem pra trás por enquanto ainda. Na janela de transferências de meio de temporada, a gente teve mais uma venda, que foi a do Martial. Saiu aí para o Sevilla por quase 30 milhões de libras. Ele já foi vendido estrategicamente, porque nós já íamos em busca de um novo centro-avante, como eu expliquei pra vocês. O Rodland é um bom atacante, mas não vai ter tempo hábil pra desenvolver a ponto de ser um atacante assim, de nível mundial. Então a gente vai e traz um. O Zim Hain, jogador do Napoli, que já vinha sendo bastante especulado no Manchester United a algumas janelas. Finalmente foi fechado o negócio com eles, velho. Chega pra ser o novo atacante titular absoluto nigeriano. E resolver aí o problema da... não vou dizer seca, né? Mas o problema de gols que a gente tem em alguns momentos aí. Vai vestir a camisa 9 e vem com o status de ser atualmente um dos melhores centro-avantes do mundo. Qualidade e juventude unidas por 100 milhões de libras, tá? Ele já estava ali chegando na reta final de contrato, deu uma barateada, entre aspas, no valor, né? Por isso saiu melhorzinho. A gente paga aí um valor altíssimo pra um jogador de altíssimo patamar. Aí vocês estão vendo inclusive a comparação, né? Mas ele não vem sozinho. Vocês lembram que eu disse que a gente estava de olho no Rodrigo, deu errado e tal? Mas a gente foi no plano B e a gente vai trazendo um jogador que vem sendo destaque no futebol italiano há um bom tempo. O Berardi, jogador de seleção e do Sassuolo, é o escolhido pra vir ser o ponta-direito aqui do Manchester. Quem sabe, saindo um pouco da caixinha das contratações de grandes jogadores midiáticos e por aí vai, o Manchester consegue finalmente trazer um ponta-direito que realmente renda aquilo que se espera aqui no time, né, cara? Os últimos que foram o Sancho e o Anthony não conseguiram. Vamos ver se o Berardi agora consegue. Custou 58 milhões, não foi um valor nem tão alto assim pros padrões United, né, cara? E é um jogador que já é mais experiente, tem lá os seus 29 anos, 28 anos, mas garante também aí uma qualidade interessante já de cara no time. Com a chegada deles, o time fica assim com o Ousinheim já lá na frente. O Berardi vem pra ponta-direita, o Anthony vai brigar por posição e acaba sendo uma opção tanto pro Rashford quanto pro próprio Berardi, né, velho? O Rojland passa a ser o reserva do Ousinheim aqui e assim fica o nosso banco de reservas com o Todboa, inclusive, já evoluindo bem e alguns jogadores se desenvolvendo aqui dentre os reservas do time. O Manchester foi destaque no último dia de janela, né, e também foi destaque na janela em si. Se a gente pegar todas as negociações do ano, a gente teve as duas mais caras, né, que foram o De Jong e o Ousinheim aí nesse top 3. Então, eu espero que consiga render em campo. O Berardi também aparece ali na lista, ó, aparece ali no top 10. Então, como de costume, né, foi um investimento altíssimo. O Manchester costuma investir muito, não é surpresa pra ninguém. A gente gasta aí uma boa grana, sobrou só 25 milhões, mas agora é ver se vai render. E pode crer que sim, meus amigos, olha só o que acontece. O Manchester United vence a Premier League, com direito a Marcus Rashford sendo o grande destaque da competição, repetindo uma temporada fantástica, só que agora com companheiros melhores, né, lá na frente. Ele faz 28 gols e foi o artilheiro da competição. E a gente teve o Haaland como melhor jogador do campeonato. Mas na seleção do campeonato, o Manchester emplacou ali o Dalot, o Bruno Fernandes, e terminou a tabela com os mesmos 80 pontos do Liverpool. Olha o que acontece, velho. A gente tem o Manchester City e o Arsenal, que eram os dois grandes favoritos, saindo da briga, né, velho. Os caras não foram bem aí na liga. E aí a lacuna foi preenchida pela gente, pelo Liverpool. E ainda teve o Aston Villa, que entrou ali na briga, vocês viram lá desde o início, né. E a briga ficou entre United e Liverpool, os dois se bicanos, os dois maiores rivais ali. E a gente foi decidido aí o título no saldo de gols, tá, pessoal. A gente tem quatro gols de saldo, mais do que os Reds. Então os Red Devils vencem o campeonato. Sensacional, hein, cara. Incrível. Melhor ataque da competição, inclusive, aí, com 82 gols. E segunda melhor defesa, atrás apenas da defesa ali dos Spurs. Além do Rashford, o Bruno Fernandes entrou na lista de artilharia também ali com 19 gols, tá. E nas assistências, ele foi o vice-líder de passes pra gol, atrás apenas do Grealish. O Rashford também figurou ali com sete passes. O mais curioso é que essa temporada ruim de Arsenal e Manchester United nem está atrelada diretamente à Champions, tá. Porque o Arsenal caiu ali nas oitavas, como vocês estão vendo, e a gente passou nas oitavas pelo Braga por 3x1 no placar agregado. Já nas quartas de final, a gente cai pro PSG, o Manchester City também, tá. O City cai nas quartas de final da Champions. Mesmo assim, não se recupera na liga. Então a gente caiu ali pro PSG 4x3 no jogo da volta. Tínhamos empatado no jogo da ida em 1x1. E aí ficou 5x4 no agregado pra eles. Só que no fim das contas, quem chega na final é o Atlético de Madrid e o Sevilla. A gente vai já ver aí o resultado ainda. Em um ano que, olha, não foi muito normal não, realmente, hein, cara. Real Madrid venceu a Europa League aí. E a gente que acabou de vencer a Liga Inglesa vai ter um compromisso agora valendo a taça da Copa da Inglaterra, velho. A gente enfrenta aí o Newcastle na FA Cup. Competição onde a gente entrou aqui na fase 3. Vencendo o Reading 3x0. Depois eliminamos o Leicester 3x1. Depois o Morickham 2x0. Passamos pelo Everton 3x1. Eliminamos o Norwich City nas semifinais 4x1. E vamos pegar o Newcastle na grande final. Lá vamos nós, então. Esse será o nosso adversário muito conhecido aí. Tá vindo aí em uma das grandes temporadas. Mas olha esse time do United, hein, velho. Muitas evoluções. Muitos jogadores que estão fenomenais. Tenho certeza que a gente pode ir bem. Vamos dar aquela simulada aqui pra essa primeira final de Copa. E vencemos nos pênaltis, hein. Foi no drama, meus amigos. No tempo normal, o Berardi abriu o placar aí. Eles marcaram com o Almiron empatando. E nos penais aí, o Kazemito fez o gol do título. Depois do Onona pegar ali o penalti do Char. Temos, então, dobradinha nacional pro United já nessa primeira temporada de Reconstruindo, hein, velho. Fizemos contratações bem impactantes. Mas eu não esperava mesmo que a gente fosse conseguir ganhar a Liga já no primeiro ano. A Copa achei até viável. É porque realmente a gente contou com a sorte, né, cara. De os dois principais times da Liga estarem numa fase péssima. E aí a gente conseguiu suprir muito bem. E o United chegar ao topo já na primeira temporada da Premier League. Pra fechar essa temporada muito louca, nós tivemos o Atlético de Madrid, o Griezmann, ganhando a sua primeira Champions, então, ó. Com o United tendo apenas ali o Rashford como destaque nas assistências com três passes, sendo vice-líder. Já na FA Cup, a gente teve o Rashford como terceiro colocado na artilharia com quatro gols. E o Bruno Fernandes foi o líder de assistências da Copa, a qual nós fomos campeões. Na Copa que a gente não fez mal a ninguém, né. A gente teve o Aston Villa sendo campeão. E o Manchester United sendo eliminado na primeira fase que entrou ali pros Spurs, né. Demos o azar de pegar o Tottenham. Mas ninguém se importa com a Carabao Cup, né, quando o time é campeão da Copa e da Liga. E tenho o que dizer pra vocês, hein, velho. A gente foi campeão e não foi à toa. Tem jogadores aqui que estão realmente se destacando muito. O Rashford, sem dúvidas nenhuma, já é um dos melhores jogadores do mundo. Ele fez uma baita primeira parte de temporada na temporada passada. E agora ele repetiu uma temporada completa em alto nível. 35 gols, 12 assistências, 47 participações em 53 jogos. Bruno Fernandes também, 22 gols, 20 assistências. Foi líder de passes do time aqui, isolado. O Rashford veio em segundo, depois o Dalot e o De Jong, né. E na artilharia foi bonito também aqui. O Rojland, que jogou meia temporada ali de titular, né. Fez bons números, né, ok também ali. E o Ozzieheim também. Essa briga aqui é interessante porque é alto nível, né, cara. O Rojland tá evoluindo, claro. Ainda tem muito que melhorar. Mas é um bom jogador. E o Ozzieheim é diferenciado, cara. O Berard também caindo muito bem aqui com 8 gols, 5 assistências. E o De Jong também tendo sua participação. Tecnicamente, o De Jong puxa o bonde do time agora com 90 de over, tá. Com 89 a gente tem Casemiro, Fernandes e Ozzieheim. Com 88 o Rashford e com 86 a gente tem o Varane e ali o Martínez e o Berard. O time subiu de nível consideravelmente, né. Primeiro que a gente contratou jogadores de nível melhor. Segundo porque também a gente tá tendo algumas evoluções aqui nesse primeiro momento. E assim, então, a gente vai fechando essa primeira temporada de Manchester United com o time conseguindo conquistar o doblete nacional. Vem aí, então, um segundo ano de Reconstruindo, onde tem reggae e companhia. Claro, né, cara, não tem olhos para outra coisa. A gente já tá montando um time muito competitivo e já temos resultados muito grandes. Agora chegou a hora do Manchester voltar a sonhar com a Europa e ir em busca da orelhuda. Vamos pro segundo ano, então. Pra esse novo ano nós temos 200, vamos arredondar, né, 200 milhões de orçamento com o objetivo de vencer Liga e Copa, que a gente já venceu na primeira temporada. Então vou até passar batido porque o foco total é aqui, ó. Vencer a Champions. Agora a gente vem pra descer pro play. Na última temporada nós demos uma enxugada no nosso elenco e agora chegou a hora de repor algumas peças e trazer jogadores que possam render mais em posições que a gente já não tinha tanta confiança nas peças anteriores. Palinha é o primeiro deles. Vem pra ser o titular aí, jogadores como o McTominay não estavam rendendo bem. E o Palinha, que já foi especulado no Manchester United antes mesmo de ir pro Fulham, vem agora pros Red Devils. É um volante de muita qualidade, contenção, marcação, saída de bola legal. E agora com o crivo de já ter jogado a Premier League, né. Custou 40 milhões aos nossos cofres. E é um jogador que chega não pra ser titular, mas pra ser um reserva ali de luxo, né. Muito bom. Com um status semelhante a esse, também temos o nosso novo goleiro. O time da gente se viu aí numa situação com apenas dois goleiros no elenco, então a gente tá tendo que trazer mais um aí pra suprir a posição. De off diretamente do Stade Rams por 20 milhões, tá. Saiu num preço muito bom e é um goleiro bacana ali. Não vai ser titular, mas talvez brigue pela reserva ali com o Bindir. E aí vem então a grande cereja no bolo. Sonho de consumo do Manchester United há alguns anos. Um jogador que vinha conseguindo se manter no Milan ali, apesar do assédio. Finalmente a gente convenceu a equipe deles a vender, velho. Theo Hernandes. O francês que é um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Vem pro Manchester United. Eu espero que ele tenha o mesmo sucesso que o outro francês teve por aqui, né. Estou falando de Evra. A gente vai trazendo ele pra ser titular absoluto aqui no Red Devils. E ser o cara a longo prazo dessa lateral esquerda da gente. Que era tão conturbada, né, cara. Nem Malácia, nem Luxal foram nomes incríveis. Custou aí 85 milhões. Um preço bacana. E é um lateral que é tido como um dos melhores do mundo. Então com certeza vai dar um upgrade lindo ali na nossa lateral esquerda. Que já passa a ter o Theo Hernandes agora na posição. E olha como é legal também. A gente vê como está tendo um upgrade. Não só no time titular, mas no time reserva. O banco da gente está se evoluindo também, né, cara. A gente está tendo mais pressão. Mais jogadores chegando. Mais jogadores brigando por posição. Está ficando cada vez mais competitivo esse Manchester United. Que dessa vez não liderou a contratação mais cara da janela, tá. Tivemos o Condé em primeiro. O Theo foi o segundo mais caro. E aí em terceiro a gente tem o Schlotterbeck. Mais uma vez no top 3 ali a gente. Vamos embora. E vamos lá porque a gente tem indicados a prêmio de bola de ouro, hein. Marcos Rashford e Ossim Heng. Ossim Heng pelo que fez no Napoli. E aqui também, né. Mas o Rashford eu diria que jogou demais, né, cara. E é um dos favoritos, cara. Até porque do outro lado a gente tem ali, ó. O Vini Júnior e o Mbappé. E nenhum deles foram campeões da Champions. É, meus amigos. E desde o tempo de Cristiano Ronaldo em 2008, o Manchester United não via um jogador seu levantar o prêmio de melhor do mundo. E essa espera acabou porque Marcos Rashford, vivendo uma temporada épica, consegue chegar ao topo com o David Beckham. Olha que loucura, mano. Que massa. O David Beckham que apresentou ali o prêmio. Então nós temos o melhor jogador do mundo, hein. E ele atende pelo nome de Marcos Rashford. Tem que respeitar o nosso bola de ouro. Agora chega a hora de ver se o melhor do mundo e companhia estão dando conta dentro de campo também nessa segunda temporada. Bem, com contratações bombásticas rolando por todo o mundo do futebol, a gente chega aí no meio da temporada. Essa daqui não vai acontecer, não. O Manchester United é líder da liga por enquanto. 52 pontos ali na Premier League. E a gente abre uma vantagem de 6 pontos para o City, que acordou pra vida ali, né. Mas a gente tá vindo muito embalado, cara. Só que na primeira temporada não foi muito bem assim, não. A gente acaba perdendo a Community Shield Supercopa, né. Nos pênaltis pro Liverpool. Depois de um empate em 1x1, a gente perde por 4x2. No entanto, na Liga dos Campeões fizemos uma baita fase de grupos com o Super Campeão Real Madrid. Aí no mesmo grupo a gente passa em primeiro. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota classificados. Enfrentamos aí o Atlético de Madrid pedreira, hein. Nas oitavas de final, cara. O time da gente fez algumas vendas aqui dessa vez. Com o Fernandes saindo pro Villarreal por 6 milhões. O Feixe saindo para o Sheffield. O Eriksen saindo no fim da temporada aí. Diallo vendido ao Wolves. O Misbrie vendido ao Sheffield também. Isso tudo pra gente conseguir fazer um caixa ali em torno de 79, 80 milhões. E ter dinheiro suficiente pra última grande operação. Vocês viram lá que eu falei que não vai ter essa de De Ligt indo pro Real Madrid. O Martínez não, porque sim, eles vão ser dupla de zaga, cara. Olha o peso dessa dupla. A gente vai ao Bayern de Munique e contrata um velho, um velho sonho do Manchester também, tá? Esses jogadores que a gente tá contratando, a grande maioria já foram bastante especulados por aqui em Old Trafford. E o De Ligt não é diferente. Antes dele ir pro Bayern, muito se especulava que ele iria pro Manchester, preferiu ir pra Alemanha. Mas agora a gente vai recalcular essa rota aí. E vamos contratá-lo pra ser o novo nome da nossa defesa. Principalmente porque o Varane, né? Já é um zagueiro mais velho. Já não tá acompanhando o nível de evolução ali do Martínez, o nosso outro zagueiro. Com isso, a gente tem a nova dupla pra ele. Que custou 70 milhões. Mais o Luke Shaw, que perdeu espaço depois da chegada do Theo, né? E lá no Bayern ele vai ser praticamente titular, um jogador bem mais útil pra eles. A gente tem ainda ali o Malácia no nosso elenco, que pode suprir essa necessidade do lateral esquerdo. E o De Ligt vem pra ser titular, tá? Mais novo e melhor do que o Varane. Nem preciso falar do upgrade que a gente passa a ter no nosso elenco. Os dois reservas da zaga passam a ser o Varane e o Todbo. Dois ótimos nomes ali. E a gente vai ter aí o Malácia assumindo essa vaga aqui, que seria do Shaw, pra o banco do Hernandes. E tá absurdo, né, cara? Esse é o time do Manchester United. Essa é a última contratação que a gente vai fazendo aqui, então, na temporada. E ela entrou, inclusive, entre as contratações mais caras da janela, tá? Porque se a gente somar o valor agregado do Luke Shaw, vai dando ali mais de 100 milhões. Então, foi de um valor altíssimo essa compra aí do De Ligt. Assim como o Theo também entrou aqui na lista das mais caras. Portanto, o Manchester, mais uma vez, gasta muito. Só que agora eu acho que a gente gastou bem. Vamos ver se, em campo, o time vai conseguir responder assim também. Porque vai chegando ao fim essa nossa segunda temporada de Manchester United. E, cara, me surpreendendo também, tá? O time vence a segunda Premier League seguida. E essa segunda foi, assim, meio que de lavada, tá? A gente não teve muito ninguém perturbando, não. O United é campeão com 88 pontos, 5 pontos de vantagem pro City, que foi o segundo colocado ali. Manteve, então, bicampeonato inglês aí nessa segunda temporada. É o peso do elenco tão competitivo que a gente vem falando. Já na Carabao Cup, a gente venceu ali a primeira partida contra o Newcastle 3x1. E caímos depois pro Chelsea por 5x4 nos pênaltis. O Liverpool foi campeão no fim das contas. Mas na Copa que mais interessa, né, que é a FA Cup, a gente passou ali pelo Brentford 3x1. Depois eliminamos o Atford por 3x0. Passamos pelo Burnmouth 2x0 nas oitavas. Nas quartas, eliminamos o Liverpool no clássico 3x1. E nas semis, 4x1 pra cima do Chelsea. E, portanto, vem aí a finalíssima com o clássico de Manchester nessa FA Cup. Pra gente buscar a dobradinha nacional, hein. Vamos lá. Manchester City e Manchester United se enfrentando na final da Copa. Vamos pra aquela simulada marota. A partida. Eita, evita, evita. Que aí, é, aí as coisas não saíram muito bem, não, né. Fodem o McCarty e Grilles duas vezes. A gente marca com o Eriksen. E não teve jeito. O United já foi de rasta pra cima. E o City foi campeão. Mas isso tem um motivo. Eu acho que os jogadores estão com a cabeça em outro jogo, meus amigos. Porque nessa temporada, o Manchester United chegou em todas as frentes. E nós teremos pela frente uma final de Champions League. Os Diabos Vermelhos passaram nas oitavas de final pelo Atlético de Madrid. Confrontosinho puxado. 6x3 ali no agregado. Nas quartas de final, a gente passou ali com certa tranquilidade pelo Dortmund. Fazendo resultado fora de casa, tá. E a gente passa aí 3x1 no agregado depois de empatar em casa. E nas semifinais, em um verdadeiro drama, a gente conseguiu ganhar do Bayern na Allianz Arena por 2x1. E conseguiu segurar um empate em casa 2x2. Passamos por 4x3 no agregado contra eles. E vamos pegar então a equipe da Roma. E olha só quem diria, hein, velho. O artilheiro da Champions é o Martial, que tava no nosso time até pouco tempo atrás, jogando pelo Sevilla. A gente tem o Ozinheim podendo tentar atirar aí essa artilharia dele. Já nas assistências, a gente tem o Bruno Fernandes com 3 passes ali na lista ainda na briga. Na Premier League, a gente teve o Grealish, dessa vez artilheiro. Mas olha o Berard, o nosso ponta-direito. Chegou arrebentando. 21 gols. 20 na conta do Rashford, 20 na conta do Ozinheim. 61 gols na conta do nosso trio de ataque. Tá bom, né? Acho que tá bom. Nas assistências, o Rashford deu 12 passes e foi o líder. E o De Jong aparece com 7 ali também. Casemiro com 6, Berard com 6. FA Cup com artilharia na conta de Ozinheim. 5 gols na conta dele. Foi, curiosamente, o único artilheiro da gente nessa temporada, né? E ali o Rashford com 3 também na lista. Nas assistências, o Rashford aparece com 3 como destaque. A gente fecha então essa segunda temporada com o Ozinheim, vulgo um dos melhores do mundo, com 34 gols. E o Rashford, vulgo o melhor do mundo, né? Com 29 gols, cara. A gente ainda tem o Berard ali com 27. Depois é o Bruno Fernandes com 14. E o De Jong com 10. Em termos de artilharia, essa temporada foi bem diferenciada. A gente marcou muito mais gols, né, cara? O ataque se conversou muito bem lá na frente. Nas assistências também, isso foi visto com o Rashford dando 19 assistências. De Jong e Bruno Fernandes com 10. Também podemos explicar isso devido à evolução do nosso time, principalmente do meu pra frente. Bruno Fernandes chega a 92 e é o melhor jogador do elenco. O De Jong vem com 91. O Ozinheim e o Rashford batem 90, cara. E com 88 a gente tem aqui destaques defensivos, né? Com o De Lich, Theo Hernandes e Casemiro. Além do Berard, fala dele. Chegou com 29 anos e evoluiu bem. Sendo um destaque do time, não só aí na evolução, mas em números também, né? Cara, foi o vice-artilheiro aí. Aliás, terceiro colocado na artilharia do nosso time também. O Berard que veio do futebol italiano. Mas eu, pessoalmente, não consigo dizer que outro jogador jogou mais do que Marcos Rashford e do que Ozinheim. Cara, é a dupla, né, mano? É lá a dupla. Depois que chegou o Ozinheim, eles se conversaram muito bem. E o Rashford foi uma vez melhor do mundo. Acho que se a gente tiver mais uma temporada, o Ozinheim ganharia aqui o melhor do mundo. Vamos ver. Porque agora a gente vai ter o prazer de ver essa dupla e de mais uma galera, né? Numa final de Champions League. Porque depois de fazermos muita história, tendo o jogador sendo eleito o melhor do mundo depois de quase 20 anos. O Manchester voltando a vencer uma Premier League depois de quase 15 anos. E um bicampeonato, cara. Há muito tempo não se via isso. A gente tem o Manchester que já venceu Copa, já venceu Liga. Vindo querer vencer la Champions. Vem aí. Roma e Manchester United valendo a Liga dos Campeões. Lembrando pra vocês que eu estarei jogando no nível Ultimate, tá, pessoal? Último nível aqui do UFC 24. E lembrando a vocês também que no comentário fixado tem aí o link e o meu cupom da 1xbet. No caso das postas aí, patrocinador do canal. Uma das maiores do mundo que traz pra você a promoção. Que entrando pelo meu link que tá aí no comentário fixado e o meu cupom dos boleiros, tá? Vocês vão ganhar aí em dobro o seu primeiro depósito. 50 vai pra 100, 100 vai pra 200 e por aí vai. Vamos nessa. Tô jogando com o Uniforme 2 aqui do United. Que pra mim parece uma roupa de presidiário, cara. Eu não acho bonito, não. Tem gente que gosta, né? Comenta aí o que vocês acham desse Uniforme 2. Mas é porque é o único que deu certo aqui. Senão vai ficar muito parecido com os da Roma, velho. Vamos nessa. Já tá rolando aqui. E a gente já vai chegando na primeira. Tentatiza o Ozinhem. Tentou ali. Mas vai pra fora. Vamos lá. A gente vai rondando a área. Ozinhem. Recebeu. Tem espaço. Bateu. E ela vai de novo ali pelo lado esquerdo do goleiro. Vamos lá. A gente vai chegando. Casemiro ou Dallô. Dallô foi o cara que mais evoluiu do nosso time, se pá. Bola vem. Bruno Fernandes pra ganhar na hora de chutar o Condé. Travou ali. Esse time da Roma tá embaçadinho, hein, cara. Bruno Fernandes. Toque de cabeça de Casemiro. Um gol que fala português, meus amigos. Cruzamento do Tuga, Bruno Fernandes e cabeceio do Brazuca Casemiro pra fazer um a zero na final da Champions na bola parada, velho. Cruzamento ali foi perfeito. Ele se adiantou à marcação. Subiu bem e tirou do goleiro. Jogada deles com o Belote. Ele abre o jogo. Cruzamento. Que veio um toque de cabeça. Meu Deus, que milagre. Que defesa absurda, Dona Ná. Bruno Fernandes. A bola é boa aqui pro Ozenheim, hein. Disparou. O toque veio. Cruzamento não saiu bom. Ganhou o Ozenheim. De cabeça eleva o fenômeno. Dalô. Pro Berardi na área. A bola ficou sobrando aqui. Rashford. Escora pra Bruno Fernandes. O Berardi se movimenta, recebe. Põe na frente, acha espaço, bate travado ali. Opa, o pênalti. Cadê? Tá vindo o primeiro tempo. O time da gente bem, hein. Tô gostando da final e os reforços tão rendendo. Fábio Silva, ele limpa. Bate. E faz um golaço aí o português. Empata o jogo pra Roma. Fábio Silva. Com certeza foi um pedido do Mourinho nessa contratação dele. Empata tudo. Mas vamos lá. Vem o De Jong. A bola é boa pro Ozenheim. Colocou na frente. Tirou do goleiro e fez. E fez isso aí, né. Meu Deus do céu. Ele é nojento, cara. Que isso, velho. Que golaço. O Manchester United não dá tempo pra Roma se criar no jogo e já passa a frente no placar de novo. Uma jogadaça do De Jong. E o toque com demasiado nojo. O doze rei ali, velho. Meu amigo, que golaço, hein. Mas a bola chega com eles ali na linha de fundo. PP. Nossa, o Naná defendeu meio estranho ali. Mas pegou, né. Tem uma falta perigosíssima. O goleirão vai ter que sair. Saiu bem, saiu bem. Sai aí. Isso, Naná. Vão Fernandes. Na ultrapassagem do Theo. Foi embora o nosso lateral. Tá sozinho. Resolve, Theo. Bateu. Nossa, que defesa do Samba ali, velho. Com o De na frente pro chute. Ô, Naná. Salva o nosso time. E a gente vai mexer e daí você tira o quanto a gente subiu de nível esse nosso reserva, né, velho. Vem Rojland. Vem Anthony. Vem Palinha. E Varane pra completar aí. Só fera, meu amigo, entrando em campo. Recupera a bola aqui o Anthony. Sai jogando. Ozinheim. O tapa vem. Rojland escorou. Pra ele. Rojland de fora. Bateu. E fechou o placar, meus amigos. Não é que o Dinamarquês é bom de bola mesmo, velho? Tá lá dentro o que é tido como pra muitos, né, o novo Haaland, cara. Será, velho? Fez o dele por aqui. Ozinheim, claro, é titular absoluto, mas ele entra e deixa o dele. Na tabelinha com o Rashford, ele deixa pro Rojland e ele bate de fora ali com a direita. O goleirão não consegue chegar e a gente faz 3x1 pra fechar o placar. E não dá tempo para mais nada. O Manchester United conquista, então, assim, a Liga dos Campeões da Europa, meus amigos. E chegamos ao topo nesse nosso reconstruindo. Foram, portanto, dois campeonatos ingleses, duas Premier Leagues, né? Uma FA Cup, com direito a um vice-campeonato também de FA Cup. E pra fechar com chave de ouro, nós temos, então, um título de UEFA Champions League. Os Red Devils estão de volta ao topo não só da Inglaterra, mas também ao topo da Europa, ladies and gentlemen. É isso aí. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o teu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo e comentem aí qual é o próximo time que vocês querem ver no Reconstruindo, hein, cara? Comenta que eu quero saber. Me segue lá no Instagram que a gente faz votações, geralmente, com os principais pedidos de vocês também, beleza? Lembrando pra vocês que no comentário fixado aí tem o link da 1xbet, tem o meu cupom também, dosboleiros. Use o link e o cupom na hora de fazer o teu cadastro, que você vai dobrar o seu primeiro depósito por lá, hein? Confere aí que a 1xbet é completinha, uma das melhores casas de apostas do mundo, uma das maiores também, patrocinadores do Barcelona, do Liverpool e etc. Vou ficando por aqui, então. Até a próxima, galera. Um beijo, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho